Olá galera, Diogo, aqui da Jones Bazaar, aqui dos Estados Unidos, sou o direcionador e vendo online. Vou falar pra vocês aí uma dica de quem compra perfume. Da Fragrance X, todos já sabem que eu vendo atacado, com os valores bem baixos, tá? Se quiser saber da lista da Fragrance X, dos valores dos perfumes, manda um e-mail pra mim embaixo, tem meu e-mail aí embaixo na descrição do YouTube, e vou mandar pra você a lista da Fragrance X com preço em atacado. Lembrando que você também pode comprar na Fragrance X, mas o seu valor será muito mais caro, tá? Esse vídeo aqui, galera, é um vídeo que a galera me cobra muito, tá? Do que a galera compra pra revender. Tem várias outras caixas aqui embaixo, tá? Tem mais quatro caixas de perfume também, tá? Depois eu vou fazer um vídeo, tá? Vou mostrar pra vocês aí, um por um, do que a galera compra, tá? Vocês vão anotando aí, o que mais sai. Um milho, um milho, vou mostrar pra vocês se caber. Polo red, polo vermelho, tá? Euforia, vou pegar a mão, aqui o nome da Calvin Klein. Testa do Dolce Gabbana Light Blue. Aquaradio Tem aqui o Animale também O Animale sai demais Tem vários tipos de Animale Na Fragancex.com Vocês podem enviar a foto lá Na Fragancex.com O CK1 Sai demais também Mais um Animale aqui Animale Sport Sai muito também O Animale sai muito O CKB Aqui embaixo também O Milian Também vende muito Esse é só uma dica Eu vou mandar mais uma outra caixa aqui embaixo Vou abrir essa aqui também Aqui galera foi tudo que eu vendi Dessa semana 212 VIP Herreira Man O Milian de novo Tem mais um Milian embaixo O Azarro O Azarro de todas as marcas de perfume do Azarro Vendem bastante Tem um Animale aqui também Tá vendo o Animale Dois Animales aqui também Tá Tô virando aqui o Animale também Tem esse aqui da Calvin Klein também Mais outra mesma marca O Aquadedio De novo Tá vendo Vou colocar mais outra Caixa aqui em cima Vou mostrar pra vocês 1 Milian 1 Milian O Animale de novo Tem aqui embaixo 212 Vou tirar daqui Aqui que tá escondido 212 Também vende bastante Tá 212 Ouvido aqui embaixo também Também sai em bastante Isso aqui é outra caixa De outro cliente Tá Vou colocar mais uma aqui Isso aqui Tá no plástico de bolha Não vou tirar aqui da proteção não Tá Vamos pra cá pro lado Vou colocar mais uma caixa aqui em cima Hugo Boss Não sai tanto não Mas sai de vez em quando Tá E sem Miyake Sai também bastante Versace Porrom Também sai aos poucos Vou ver o que tem mais aqui embaixo Isso aqui eu não conheço Tá Esse aqui eu não conheço Mas não vejo passar Victory Nox também Poucos tá Isso aqui não tem muita coisa não Só pra quem não gosta de De perfume diferenciado Vamos lá Do mais outro Vou tentar aqui no chão Vamos lá Tem essa caixa aqui gigante também Calvin Klein B Eternity Eternity Tá Café Café Esse aqui eu não conheço Calvin Klein B Aqui Sai muito Jaguar Sai pouco Mas sai Silvescente galera O Silvescente é um perfume que vende muito Tá Ele é muito barato Custa de 11 15 dólares Tá E tem dele Tester também Deve ser isso aqui Deixa eu ver aqui Silvescente Tester Tá vendo Ele é novo Só que é Tester e vem na caixa De papelão Mas vende muito Tem outro Silvescente também Deep Tá Deixa eu ver mais aqui O Azarro Chrome Vende muito também Euforia novamente Da Calvin Klein Vou deixar essa dica pra vocês O Invictus Também vende bastante O Invictus do Paco Rabanne Invictus é muito Tá É Acho que o outro aqui Bulgare também Vende bastante Bulgare mesmo Vamos ver o outro aqui Qual é Intenso Do Dolce Gabbana Dolce Gabbana Deixa eu ver o que mais Two on two Amor amor Cacharela Two on two VIP men Vou pra cá Two on two VIP men And two on two Normal Tá Esse aqui é o feminino Deixa eu ver Tem mais Outra caixa aqui Tem mais Outras caixas aqui embaixo Que são quase A mesma coisa Tá Esse aqui é o Tester Do Cabotini Eu não sei Que perfume é esse Tá Ferrari Desculpa Ferrari Black Vendem bastante Ferrari Black Muito Muito Deixa eu ver Que que é isso aqui Lapidus Eu não sei Que perfume É esse Lapidus Não passa muito Aqui Tá Seca One Seca One E Seca Bi São os que vendem mais Junto com o Silver Sense Tá Tem mais aqui também Qual Esse aqui Não sei qual nome Tá Vou deixar aqui De fechadinho Bonitinho Esse aqui Tem minha Tester Também Tá Tá sem nome Também O Animale De novo Paco Rabone Por Home Deixa eu ver se tem mais Algum outro Aqui embaixo O Animale Vou deixar a tadega Pra vocês Olha Pra que vocês Possam Saber ao certo Qual perfume Passa por aqui Deixa eu ver Então Ford Então Ford Tá Diesel É barato Se dizem Aqui Esse aqui É o Jean Paul Tá É Jean Paul Daquele baratinha Tirar esse papel Daqui Acho que esse nome Dessa menina Dessa famosa Nick Minad Não vende muito Esse aqui Tá Não vende Lancome Lancome Vende Também Carolina Herrera Tem Carolina Herrera Aqui Esse aqui É o Versace Sai pouco Mas sai Tem mais um Aqui também Que não tem nome Paul Home Mas eu não sei o nome É testo Tá Laura Biagioti Veneza Tem mais um aqui Dolce Gabbana Para mulheres Tá Manda um pequenininho Aqui escondido Grey flannel Vou tentar abrir Mais uma Aqui embaixo Ferrari 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 Black De novo Ferrari Black De novo E aqui É o Animais Silversante Tem dois aqui Silversante Ferrari Black Animais São os que mais Sai Dolce Gabbana Lighting Grip Tester Do Hugo Boyce Orange Abondimento Mais um aqui Silversante Também One million Two and two VIP One million E tem ali O Black XS Também Do Paco Rabone Black Black XS Galera Esses são os Que mais vendem Tá A maioria Que estão na caixa São todos repetidos Tá vendo Tem uma porção De caixa aqui no chão Isso é tudo De cliente Que comprou Tá Vai ter mais Quase 200 perfumes Nessas quatro Caixas aqui Tá Já estou Descansado Daqui a pouco Mas tem Dos cento E Duzentos e quarenta Libras Duzentos e oitenta Libras De perfume Aqui Nessas quatro Caixas Vou mostrar pra vocês Aqui rapidinho Tá Perfume aberto Tá vendo Perfume até O final da caixa Já tem que tirar Esses Negócios aqui De cima Aqui Tá vendo Tem mais quatro Caixas dessa Aqui De perfume As caixas estão lotadas Tem quase 200 Tem mais aqueles Ali também É isso aí Galera O vídeo Tá completo Tô cansado De falar Se vocês tiverem dúvida Galera Deixa a mensagem Embaixo Espero que o vídeo Tenha ajudado vocês Porque a galera Sempre me pede O que a galera compra Pra revender O que dá mais dinheiro Eu passei um por um Pra vocês Tá Lá no Excel Que eu vou mandar Pra vocês Tem valores De todos os perfumes Não se esqueça Sempre de atualizar Os valores Atualizar a tabela Aqui a Fragrance Troca os valores Toda semana Tá bom Pra não ficar desatualizado Vá lá no meu site Lá em cima Quando você fizer a busca Vai aparecer um banner De perfume É só clicar Na foto do banner Dos perfumes Que ele vai descer O Excel No seu computador Tá bom Dúvida Deixa a mensagem aí Eu respondo De todo santo dia Tá Eu mando e-mail Pra você com a lista Com o tutorial De como reenviar Você pode comprar perfume Pode comprar tantas outras coisas Também pra eu mandar junto Com os perfumes Tá bom Levo forte aí O que tem saído bastante É o perfume Eu sei que a economia No Brasil não tá boa Tá Mas vender perfume Com preço de atacado Realmente vale a pena Dúvida Me chame Se gostou Dá um like E se inscreve no canal Da Jonas aí Do lado esquerdo Do vídeo Tá bom Fiquem com Deus galera Um abraço Obrigado a todos vocês Vamos que vamos Falei 2017 Um abraço Valeu Até já